Música 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 2019 está chegando. Já pensou onde seus filhos ficarão para você ir trabalhar tranquilamente? Música O que acha de um lugar moderno com várias atividades que faça seus filhos desenvolverem ao máximo suas habilidades? Música Música Um lugar que tenha o amor como sua principal ferramenta de trabalho. Música Música Esse lugar existe, é o CRI Turma da Mônica. Venha conhecer o nosso mundo dos sonhos. Temos certeza que você vai querer fazer parte dele. Música 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 Música